Hum, esse vídeo vai te deixar chocado, acredite ou não, em 2023 foram mais de 50 veteranos famosos demitidos do Plim Plim. Bom, quem você demitiria da TV Globo? Sim ou não? É crise? É reestruturação? O que é que você acha? Então vamos lá, 52 famosos demitidos da TV Globo, a maioria em 2023. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social, com pena dessa galera, começando. Pois gente, antes de tudo, deixa eu te pedir, tem 44 jornalistas gays, jornalistas que já partiram outros vídeos aqui do Bloco Social, os falecidos de várias novelas de muito sucesso e também o Antes e Depois, atrizes que abandonaram a TV como estão agora. E os atores que foram demitidos, quer saber, os que partiram em 2023, tem vários outros vídeos aqui no Bloco Social. Então se inscreve no canal e fica por dentro de tudo. Ana Helena Goebel estava na Globo há 8 anos. Ela mesma pediu demissão no Plim Plim em 2023 e muita gente não acreditou. Como assim? Você pediria demissão da Globo? Sim ou não? Foi o que aconteceu com Paulo Vinícius Coelho, que é um cara do esporte super querido por muita gente. Ele foi demitido, voltou e agora ele mesmo pediu demissão e foi para a Fox Sport. Pinhari Júnior é narrador da Globo e foi demitido após uma suposta acusação de assédio que ele tinha sofrido. Estava na Globo desde 2008. Nessa lista tem também Fernando Saraiva, que deixou a Globo. Era correspondente de esporte há 22 anos. Foi demitido e agora está na ESPN Brasil, fazendo muito sucesso. Na nossa lista, claro, que tem nomes consagrados, como Janaína Xavier, que estava no Sport TV, já cobriu Copa do Mundo e também era uma das jornalistas mais queridas dentro e fora da Globo. Estava lá há 10 anos e deixou o canal em 2023. Jota Júnior, narrador do Sport TV, com algumas passagens pela Globo, estava no canal desde 1999 e em 2023, infelizmente, um narrador super querido, deixou a Globo. Tem também nessa história Regis Rezin, que estava na Globo há 33 anos, desde 1990 e era um cara super conhecido entre os jogadores. Ele tinha um dos maiores salários do esporte, seguindo a Globo, e aí o canal preferiu demitir. Ele agradeceu o Plim Plim nas redes sociais. O famoso deixou a entender que entende esse momento que a Globo vem sofrendo. Quase tinha um prejuízo em 2022. Sandro Meira Ritch, ex-árbitro, foi comentarista do Central do Apito, mas o programa dançou em 2023 e ele acabou sendo demitido do Sport TV. Sua esposa, Fernanda Colombo, também ex-árbitra, era comentarista do mesmo programa e chegou a participar de muitos eventos na Globo. Ela também acabou dançando e foi demitida. Alexandre Oliveira, na Globo desde 2000, apresentador do Sport TV, com passagens pelo Globo Esporte, foi demitido e sem muita explicação. Ele agradeceu a Globo um dia antes pelo trabalho. Marco Aurélio Souza participou do Sport TV e também aparecia no Globo Esporte, cobriu eventos pelo mundo inteiro. Estava na Globo desde 2013, também dançou. Kleber Machado, muita gente ficou triste, foi demitido da Globo após 35 anos. Pois é, ele foi parar na Record, apresentou a final do Paulistão e agora está na Amazon Prime para cobrir e narrar a Copa do Brasil. Muita gente ficou feliz em ouvi-lo na Record. E você, o que é que acha? Pode deixar a Globo e ir para o canal do Bispo? Sim ou não? Maurício Noriega era comentarista da Globo há 20 anos, um dos mais conhecidos do Sport TV. Também foi demitido, um dos medalhões do canal do esporte da Globo. Jaime Júnior, que cobria o futebol em Minas e aparecia de vez em quando para o Brasil inteiro, estava na Globo há 11 anos e deixou o canal em abril de 2023. Galvão Bueno, para quem não sabe, deixou a Globo em 2022. Tem vários projetos até 2024 na Globo, mas foi demitido. Bom, a gente acha que ele não vai voltar a narrar futebol na Globo. E você, o que é que acha? Bom, a Globo não quer mais medalhões olímpicos no esporte. Hortência, rainha do basquete, acabou sendo demitida e vem muita gente mais demitida em abril de 2023. Carlão, junto com Hortência, foi demitido essa semana. Ele estava comentando o esporte, o vôlei na Globo há mais de uma década. Do esporte, vamos para o Globo Repórter, Fantástico e outros programas. José Raimundo era a voz da Bahia para o Brasil, estava na Globo desde os anos 1980. Dizem que até desde os anos 70 foi demitido. Francisco José era a voz de Pernambuco e participava do Globo Repórter há muitos anos. Desde os anos 1970, que era repórter da Globo. Também foi demitida. Cissa Guimarães era do video show, atriz, mas fez parte do jornalismo ali no Ed Casa. Bom, foi demitida depois de 40 anos e agora está no Sem Censura da TV Brasil. E muita gente comemorou. O governo Lula trouxe ela de volta para a TV. José Hamilton participou do Globo Repórter, Globo Rural e também do Fantástico. Trabalhou na Globo durante 46 anos e foi demitido. Com homenagens, mas foi. Fernanda Gentil estava na Globo desde 2005. Apresentou muita coisa, se joga, Globo Esporte, Esporte Catacular e programas que, bom, muita gente quer esquecer. Ela também foi demitida em 2023. Dizem que vai se tornar youtuber. A gente espera ela aqui e torce para que ela faça muito sucesso. E aí, gostou dessa demissão? Sim ou não? A nossa lista segue e traz mais gente. Mais nomes do Globo Repórter. Isabela Assunção foi demitida em 2021 e estava na Globo desde 1980. Foram 41 anos em emissora e o sonho acabou. Também acabou para a Leila Sterenberg. Ela era a apresentadora mais antiga no ar lá na Globo News. Bom, muita gente não esperava sua demissão, nem ela, mas acabou sendo demitida do Plim Plim em abril de 2023. Pode ou não pode, muita gente não gostou dessa demissão. Da Globo News, a gente vai para o Globo Rural, que também teve corte. Muita gente não se agradou da demissão de Vicolazzi. Ele era apresentador do programa rural da Globo desde 1995. 1995 estava lá no Plim Plim, mesmo assim dançou com esse corte. Bom, no Fantástico também teve demissão. Jorge Espírito Santo, o Jorjão, é super conhecido no meio artístico. Era diretor artístico do Fantástico. Criava aqueles cenários e muitas coisas legais. Foi demitido em abril de 2023. César Galvão, um dos jornalistas e repórteres mais conhecidos e prestigiados do país, estava na Globo desde 1999. Fez várias reportagens para o Jornal Nacional, Globo Repórter, Fantástico. E a Globo preferiu demití-lo. Dizem que ele vai para a CNN Brasil ou para a Record. O que é que você acha? E aí, agora, as demissões estão te assustando, sim ou não? Carlos Alberto Sardenberg estava na Globo desde 1998. Lá no Jornal da Globo já há mais de 10 anos. E mesmo assim foi demitido do Plim Plim. Ednei Silvestre era correspondente da Globo em Nova York já há um bom tempo. 26 anos de Plim Plim. Hoje foi demitido e agora se dedica a escrever livros. Ernesto Paglia, mesmo sendo marido da Sandra Nemberg, uma das jornalistas mais queridas da Globo, também foi demitido. Estava no canal desde 1980. Juliana Morrone foi apresentadora do Bom Dia Brasil, do Jornal da Globo, do Jornal Nacional. Estava lá na Globo Brasília. Lá nos Estados Unidos estreou na Globo em 1999. Era um dos maiores salários do canal e acabou sendo demitida em abril de 2023. E muita gente não acreditou. Como assim? Era o rosto de Brasília? Pode ou não pode? Muita gente lembra da treta dela com Alexandre Garcia. Vamos lá? Que a gente chega a Flávia Januzzi, que foi repórter da Globo em São Paulo. Depois foi para o Rio de Janeiro, com entradas no Jornal Nacional, no Fantástico e muita coisa legal. Estava na Globo há mais de 20 anos e deixou o canal em abril de 2023. Renato Machado foi correspondente, foi apresentador do Bom Dia Brasil, do Jornal Nacional, do Globo Repórter. Estava na Globo desde 1982. Dizem até antes disso. Estava lá no Plim Plim. Mesmo assim foi demitido em 2021. A gente chega a Roberto Paiva, que estava na Globo desde o ano 2000. Era um dos repórteres mais conhecidos de São Paulo e mesmo assim acabou deixando. Dizem que está na Record ou quase tudo certo para ele ir para o canal do Bispo. Vamos que a gente chega a Fábio Winian, que era um dos caras mais queridos da Globo em Brasília. Com passagem pelo Jornal Hoje, o Jornal Nacional, desde 1996 estava na Globo. Ele disse que agora vai se dedicar à profissão de psicólogo, nunca mais como apresentador de TV. E aí, será que você se consultaria com ele? Sim ou não? Me conta. Em Brasília, teve muita gente revoltada com essa demissão. A gente vai para a Globo em São Paulo. Michele Barros, apresentadora, repórter, uma das mais conhecidas do Plim Plim na capital paulista. Estava na Globo desde 2015. Bom, também foi demitida. Carlos Delanoi é um dos repórteres mais premiados do país. Estava na Globo desde 1996. Na Globo News, no Fantástico, no Globo Repórter. Mesmo assim, foi um dos demitidos em abril de 2023. Uma leva grande. Marcelo Canelas? Bom, esse cara dispensa apresentações. Estava na Globo desde 1990. Em 87, se formou jornalista e ganhou muitos prêmios no Brasil e no mundo. Também foi demitido. Uma demissão que surpreendeu muita gente. Já que, para muitos, ele é um dos repórteres mais premiados e competentes do país. E aí, quem perdeu? Ele ou a Globo? Cristiane Pelagio foi apresentadora do jornal da Globo, da Globo News. Com passagens também pelo Jornal Nacional. Estava na Globo desde 1996. Agora se tornou escritora. Luiz Fernando Silva Pinto era correspondente da Globo desde 1986, lá em Washington, nos Estados Unidos. Ele emocionou muita gente quando deixou o canal em 2022. Mônica Sanches era uma das repórteres mais conhecidas, principalmente no Globo Repórter e no Fantástico. Estava na Globo desde 2005 e fez muitas reportagens especiais. E também foi muito premiada. Mesmo assim, mesmo com muita competência e muito trabalho, ela também deixou o canal em 2023. E muita gente ficou revoltada. Bom, tem aqueles que foram demitidos da Globo e já estão trabalhando. Ari Peixoto foi demitido do canal após 30 anos de trabalho e hoje está na Record. Muita gente feliz por isso. Eduardo Tchau trabalhou na Globo por 37 anos, fez muitas entradas para o Jornal Nacional, Jornal Hoje, Bom Dia Brasil. Mesmo assim, foi demitido. Ele agradeceu. Diz que o tempo passou, mas é muito grato pelo tempo que trabalhou, que atuou como jornalista da TV Globo. São novos tempos, então, para ele. Nossa lista traz outro nome super conhecido de todo mundo. Bom, como esquecer Alberto Gaspar. Trabalhou na Globo por 31 anos, fez de tudo. Jornal Nacional, Globo Esporte, Globo Repórter e muita coisa. Ele agora deixou a Globo de apresentador em outro canal. Carlos Tramontina tocou a Globo, bom, pela CNN Brasil. Estava lá na Globo desde 1986. Muita coisa legal. Vamos que a gente chega ao Fabio Turcic, que era apresentador, foi correspondente da Globo nos Estados Unidos e fez apresentações no Jornal Nacional, Jornal Hoje, muita coisa legal. Estava no canal desde 2003 e também foi demitido. Ele disse que agora é hora de recomeçar. Não sabe por onde direito, mas vai conseguir criar, fazer sua carreira bombar novamente. Chico Pinheiro agora é apresentador e comentarista aqui no YouTube. Isso mesmo. Ele deixou a Globo em 2022. Estava lá desde os anos 1990 e agora se juntou a gente. Giovanna Telles era apresentadora e também repórter da Globo em Brasília. Estava no canal desde os anos 1990, 29 anos e foi uma das demitidas até agora em 2023 na TV Globo. Muita gente em Brasília, ligada à política, não gostou de ver sua demissão. Políticos, pode ou não pode um político tentar intervir na Globo. Vamos aos que colocaram a Globo na justiça. Verusca Donato foi demitida e hoje pede 13 milhões de reais. Hoje, a jornalista trabalha na Record, no canal do Bispo na concorrência. Quem também colocou a Globo na justiça foi Fernando Rego Barros. Trabalhou no Plim Plim por 31 anos, pede 5 milhões e meio de reais por horas extras e algo mais. Pode? E aí, você pagaria? Vamos lá, que também quem teria colocado a Globo na justiça foi Glória Vanik, que segundo ela recebia um salário bem inferior aos homens. E aí, a Globo está cometendo isso? Homem ganha mais do que mulher no mesmo cargo? Márcio Garcia, bom, ainda está na Globo. Mas dizem que, por enquanto, ele está torcendo para ser demitido do Plim Plim e retornar a Record. Muita gente sabe que ele apresentava o The Voice Kids e hoje tem a Fátima Bernardes em seu lugar. Muita gente acredita que a Globo não tem colocado mais ele para apresentar nenhum programa, porque ele está louquinho, quando acabar, ele se muda para o canal do Bispo. E aí, quem você demitiria da TV Globo? Quem você chamaria de volta? Você gostou desse vídeo? Curte, comenta, se inscreve no canal. Lembra dos outros vídeos? Bom, vale lembrar que isso é um breve resumo sobre essas demissões, mas fica aquele beijão no bloco social. Tchau, tchau!